Música Então pessoal, a gente continua com mais. A gente continua com mais. Eu acho que eu estou aproveitando isso, porque antigamente eu fazia um projeto e já pulava para o outro, fazia um projeto e pular para o outro. E agora eu estou curtindo esse momento, eu estou revivendo e aproveitando ao mesmo tempo, coisa que eu não fazia antigamente. Agora tem um detalhe bacana que você entra voando. Como é que é isso? Sim, isso aí foi uma ideia do pessoal do Garantido do Caprichoso. Quando a gente chegou em Manaus, a gente uniu os talentos, uniu as ideias e deu aquela coisa grandiosa, porque eles são incríveis. Muito bacana. Agora me fala um pouco desse sucesso que você tem feito. A gente estava vendo a chegada da tua banda, tudo organizado. Você tem um cuidado especial com toda a sua equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda muito, cada um cuida de um detalhe. Eu acho isso muito importante, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então essa equipe me ajuda e a gente está sempre ali em união e cada um faz a sua parte e dá esse resultado grandioso. E nesse projeto do seu DVD, fala um pouco para a galera que está em casa o que está bombando. Nesse DVD, gente, a galera está gostando de tudo, né? Principalmente a abertura, a música que eu canto com o cadeirante, que eu danço e canto com o cadeirante, lá de Belém do Pará, que é o Rei da Festa. Então as encenações, a galera está curtindo muita coisa, está um negócio surpreendente. Agora me fala o que vem pela frente agora, a sua turnê, o que vai rolar para a frente? Pois é, a gente está aí com um projeto de começar a registrar muita coisa, né? Até o final da turnê e vai ter muitos projetos de audiovisual, né? Para a galera relembrando mais ainda. A gente está com um projeto bem grande. E você trouxe tudo isso para essa galera hoje aqui no Baú da Tati? No Baú da Tati. Hoje vai ter muita coisa legal. Bacana. Quem quiser entrar em contato, quem quiser levar a Joelma e quem quiser curtir os trabalhos da Joelma, faz como? Com as mídias sociais. É, Joelma Real, entra lá no Instagram que tem todos os seus contatos para contratar qualquer trabalho da Joelma. Joelma a Real. Obrigado pelo carinho. Que Deus continue te abençoando e você continue fazendo esse sucesso maravilhoso. Amém. Obrigada, Aida. Obrigada. Ok. Não saiam do must. Vamos curtir mais Joelma para vocês. Voltamos já. Música 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 Bom galera, continuando aqui nessa night maravilhosa do baú da Tatiguel Olha, essa personalidade de hoje e há alguns anos pra cá, ele está em todas Me conta, e a Garraiz, como é que é esse trabalho que você está fazendo? É um prazer sempre estar no seu programa, quase sexual Que eu amo estar no Raidado, uma galera do monte O segredo da estranha é estar em todos os eventos, cumprindo, mostrando a alegria pra vocês É um prazer estar no seu programa sempre E eu estou aqui nessa trajetória, mais de 20 anos, você me conhece, eu tinha 9 anos, né Raidado? Começando? E hoje eu estou aqui Tá bombado Afobando, né? Tá bombando e bombando Eu estava ali sentado, aí o Raidado, eu estou cansado Vamos ali, eu disse, vamos embora Não pode ser um não pro Raidado Vem cá, me conta uma coisa Como é que você está vendo o baú da Tatiguel aqui na Arena Castelão? Ah, eu estou muito feliz, porque Tati eu conheço lá atrás Tati é uma mulher guerreira Que merece estar onde está Conheci ela na época do forró real Em 2004 E hoje está aí Levando as mulheres Com esse repertório dela, vintage Que é o baú da Tatiguel Ah, eu sou louca pro Barbiguel Barbiguel é um negócio Agora me fala a sua parceria com o Léo Santana Você estava agora na festa de um ano da filha dele Ai, Léo, meu bebê E você acompanha todas Sou louca pro Léo, Léo é o meu padrinho Conheço o Léo há 6 anos Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, parceira E eu só tenho gratidão por isso que ele faz por mim E essa parceria com o forró Que é o Xande e o Wesley Safadão Eu amo Você está em todas São os maiores aqui de Fortaleza O comandante, Xande Avião, Wesley Safadão Estamos juntos misturados Quero mandar beijo pra todos os cantores Todas as cantoras Amo todas Manda a rede social pra galera Meu Instagram é Iagarraiz Aguarde, eu quero você lá no novo DVD da Samira Samira vai gravar um novo DVD E eu quero lá o Raidar Afobando, viu? Estaremos lá Em nome de Afobação Music Qual é o dia da gravação? Eu lhe passo o WhatsApp Mas é nesse ano ainda Aguarde Tamo junto Não saia do must E voltamos já Preso no apartamento Vivendo de soledão Eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de respiração E o plano desabafo as vadas E as pistas que as recebi Parece que eu vou chorar Com pena desse coração O tempo passa e a distância Eu perco a te imaginar E toda a gente Então pessoal Estamos chegando Sempre trazendo grandes novidades pra vocês Estou aqui no camarim Do Rafael Alencar É o príncipe Conta companheiro Como é pra você Tá de volta A Fortaleza Fazendo esse trabalho incrível Que você tem feito Amigo Rainer Tudo bem? Obrigado pelo espaço A galera que acompanha aí o mostro Estou muito feliz aqui Estou participando do Baú da Tati Gué É um evento gigantesco Me sinto privilegiado Estar aqui hoje Bater nesse papo com você E cantar pra esse público maravilhoso Agora me conta um pouquinho Da tua história Eu estava vendo aqui Nas mídias sociais Você está com uma música bombada Mas eu quero ir lá no começo Você está morando no Cariri Já fez várias expocratas Como é que é isso? Então, eu sou pernambucano Natural Pernambuco Mas nove anos Eu passei morando no Cariri Nasceu em Petrolina Na verdade, eu nasci em Recife Me criei em Petrolina Mas eu sou mistura de tudo Agora, Rafael Quem quiser levar você Faz como? Com as mídias sociais? Como é que faz? Lá no meu Instagram Rafael com PH e 2L Rafael Alencar Lá tem contato para shows Nosso Instagram Lá também tem um pouco do nosso trabalho Lá está link para ir Para o nosso YouTube Spotify Deezer Amazon Várias plataformas Você acompanha a gente lá E contato para show Está tudo lá Bom, quero lhe agradecer Quero lhe parabenizar E desejar muito sucesso Você realmente é o príncipe Porque está aí Está de preto Está bacana Está bonito Rafael Alencar O príncipe No must para vocês Voltamos já É isso aí galera Nós vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou O nosso must de hoje No baú da Tatiguel Obrigado Realmente Por toda a sua audiência Mas olha Lembrando a vocês Que perdeu o must nas TVs Vai lá Acesse meu canal no YouTube TV Must Must Podcast Vai lá Você curte Inscreva-se Dê seu like Compartilhe Comentem E ative o sininho Mas não se esqueça De todas as terças-feiras Às 19 horas Nós estamos lá Ao vivasso Direto do must podcast Fique com Deus Jesus Cristo no coração Tchau, tchau 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 Tchau